Ana, você tá ensinando o priminho a brincar? Tá? Mas ele quer correr areia. Não pode, né, filha? Fala pra ele, não pode, mas ele é costume homem, amor. Olha só, gente, que gostou. Ele tava assim com a mãozinha, ó. Ele tava? É. Ô, Bela, eu tentei colocar ele na água e ele não gostou. Ô, Ana, você viu que eu tentei colocar ele na água e ele não gostou? A água é tão boa. É tão boa, né? O que você tá ensinando, seu primo? Tô ensinando ele a fazer castelinho. Castelinho. Ela quer que eu enterro ela, mas tem que calcular um buraco muito grande, porque ela já tá grande, né? Ô, Ana, deixa eu te falar, o que você acha de enterrar o tio na areia? Ah, mas ele é mais grande ainda. E gordo também, né? Ah, é? Ô, meu Deus. O buraco do tio todo vai enterrar o tio, ele tem que ser grande e gordo. Ai, meu Deus. Ó, então vamos fazer o seguinte. Vai cavando que você e o Noah vai enterrar o tio. Pode ser? Toca aí. Vamos. O tio. É isso aí. Pronto. Você vai enterrar o papai pela primeira vez. Você vai? Ó, ó, ó que delícia. Ganeto. Ganeto.